11h56, quase meio dia e você que está na hora do almoço vai acompanhar agora uma reportagem sobre o descaso na saúde aqui no Amazonas. Nossa equipe percorreu hospitais e policlínicas aqui na capital para mostrar a verdadeira situação de quem madruga nas filas. É, madruga. Quem achou que isso não acontecia mais nessa época em que a gente vive, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com a central de regulação que existe no Estado, que é justamente para evitar que as pessoas durmam nas filas e fiquem ali sem o atendimento médico, infelizmente isso ainda acontece. E teve gente que levou o filho de três meses e mulheres que estavam na fila desde ontem à noite. É destaque que a gente vai trazer para você aqui na tela. Nós viemos até o Pan da Codajás, na zona sul aqui da capital, e a situação pouco mais de 4 horas da manhã. Pouco de chuva já nesse momento e olha só como é que está a situação da fila. Mais de 70 pessoas tentando uma ficha para uma consulta. Nós tentamos descer lá embaixo, mas fomos barrados pelos porteiros que disseram que é autorização da direção não deixar ninguém descer. Mas olha só a situação. Começa desde aqui. Mulheres, idosos e até crianças na fila que vêm acompanhadas dos pais para tentar uma consulta. A dona Adriana chegou aqui desde a madrugada, dona Adriana, e está tentando ainda uma ficha para uma consulta. É, tentando ainda, ainda vou ver que eu vou conseguir ainda, isso que eu consegui pegar, uma ficha para poder consultar ele. Qual é a idade dele? Ele tem 3 meses. Beleza, dona Adriana, essa é a situação dela. Então, nesse momento aqui, o segurança do local disse que nós não podemos ultrapassar, né? Mas como nós, é só olhar um pouco lá para baixo para ver a dimensão da fila aqui no Pan da Codajás, que é uma das unidades de saúde mais procuradas aqui da capital. gente querendo que é, oferece aí todos os tipos de atendimento. Então, mais cedo também nós conversamos com uma mulher que chegou aqui por volta das 10 horas de domingo, da noite de domingo, para também tentar uma consulta aqui no Pan da Codajás. Desde 10 horas. 10 horas da noite. Chegou ontem, então é uma das primeiras hoje. Isso. Mas a situação tem que se submeter a isso para poder tentar conseguir uma ficha para ver. Com certeza. E às vezes a gente vem para cá e nem resolve a situação. Eu cheguei aqui, era 10 e 20. A senhora teve que madrugar. É a primeira vez que a senhora tenta uma ficha? Está tentando para quê? Fecha. Segunda vez já? Para neuropediátrico. Um retorno. Olha, Márcia, nós também rodamos por outros hospitais e a situação era praticamente a mesma. O caos na saúde pública do Amazonas, como nós bem acompanhamos, a operação Maus Caminhos, que terminou aí na prisão de várias pessoas. Entre elas, o ex-governador cassano do Amazonas, José Melo, suspeito aí de desviar em mais de 112 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. E o reflexo é isso aqui que nós percebemos. Grandes filas e muitas pessoas que não têm culpa disso tudo e passam por isso todos os dias aqui na capital. Um descaso, o que acontece com a população que paga dignamente aí seus impostos e tem que passar por isso para conseguir um atendimento mendigando todos os dias nos hospitais aqui de Manaus. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio Paiva. Mendigando. Olha só a palavra que o Juscelio usou. Com chuva. Porque o Juscelio hoje entrou 4 horas da manhã com o Gato Júnior para poder, e o Ricardo, o motorista, para poder fazer essa reportagem. 4 horas da manhã. E aí a gente questiona. Por cadê? Cadê? Cadê o pessoal que está aí na frente de tudo? Cadê o pessoal que tem as condições para poder liberar o recurso, para poder aumentar e melhorar o atendimento dessas famílias? Cadê esse pessoal? Por que não estão 4 horas da manhã acordados fazendo ronda aí nos hospitais e nas policlínicas para poder tirar essas pessoas do meio da rua? E sabe o que me deixa mais triste? Se não tem condições de agendar essas consultas com dignidade, e o estilo de agendamento ainda faz com que as pessoas tenham que ficar nessa fila, por que não dá estrutura para essas pessoas ficarem numa cobertura? Elas ficam no meio da rua, com crianças de colo, dormindo, que a gente viu ali, em papelões, leva cobertor, leva tudo. Isso é uma vergonha! O que é isso que virou a saúde no nosso estado do Amazonas? A pessoa tem que dormir num papelão para conseguir uma consulta, um retorno. Olha só que coisa horrorosa a gente trazer isso. É aí, né, Márcia? Milhares de reais foram desviados na Operação Maus Caminhos. Milhares! Milhões de reais! O que é isso, gente? 250 milhões de reais! Foi esse o número que se chegou nas primeiras investigações da Polícia Federal para poder trazer para a gente aí, e as pessoas na fila, no meio da rua, de madrugada, e estão comendo na rua. Absurdo a gente ver isso! É aí que eles se questionam. Poxa, a gente põe o político no poder e o político não faz nada por nós. Onde estão os políticos? Onde estão os responsáveis pela saúde? É isso que se pergunta. Como é que um político deita o travesseiro, né, a cabeça do travesseiro, e se sente confortável vendo a população? A população que botou você, meu amigo, no poder e está assim, desse jeito? Por quê? Até quando? Vai lá, fiscaliza! Faz acontecer o seu papel, o papel, né, de político, de pessoa, de autoridade, de mudança. Até hoje ninguém está vendo nada. Olha só, a mulher chegou 10 horas da noite, Márcia. 10 horas da noite e não foi atendida às 4 horas da manhã. Né, a 4 horas da manhã. Olha aí, ó. Aí a gente viu ali o portão abrindo. Aí expulsam a equipe porque estão mostrando a verdade. É, e outra, abriu ali o portão, aí quem estava com a criança no colo começou a entrar. Mas o que é isso? Como é que pode deixar pessoas que pagam seus impostos, que dependem da saúde, no meio da rua? No meio da rua a noite toda? No meio da rua com chuva, caindo água ali na cabeça deles? O que é isso? E olha, eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Pensa que é só para ter a consulta que é o problema? Não! Para fazer o exame é outro problema, é outra briga. É uma dificuldade, né? Porque para marcar o exame não tem a máquina quebra, não tem o filme. E tem absurdos, como eu já ouvi, inclusive, absurdos do tipo, olha, eu preciso fazer um eletrocardiograma ou um ecocardiograma? Tá, a gente faz, mas não tem laudo. O laudo é fundamental para o cardiologista, para o cardiologista ver qual é o problema que você tem e poder dar para você o melhor tratamento. A gente faz o exame, mas não tem laudo. O que é isso? E, Bruno, o orçamento para a saúde é maior do que o orçamento do município inteiro. Só para a saúde. O orçamento só para a saúde é maior do que do município todo. O dinheiro que o prefeito recebe para poder coordenar todas as secretarias municipais, a Seminf, todas as obras, toda a organização, as unidades básicas de saúde, que é o que compete ao município, a prefeitura, todo o orçamento é encaminhado para a saúde, que é responsável pela saúde estadual, que é responsável pela média e alta complexidade. E aí vem, infelizmente, o governador do estado dizendo que vai dar aumento para os secretários. Enquanto que a população está aí, que votou nele nas últimas eleições. Por que ele não traz uma solução, não faz a coletiva e não traz aí uma solução para essas pessoas que estão na rua, para essas pessoas que estão de madrugada, aí, esperando para uma consulta? É muito feio a gente ver isso. São mais de 100 dias no poder já, e já poderia estar dando prioridade para a saúde. Prioridade para a saúde. É o que eu sempre digo aqui, a saúde, se atrasa o orçamento, morre gente. Na saúde, se não é feito o pagamento do médico, tem gente que fica lá sem atendimento. Na saúde, quando atrasa a entrega de um bem, ou quando atrasa o pagamento de um fornecedor, atrasa a entrega de algum produto contratado, nós estamos falando de remédios. Se atrasa um serviço ou um produto lá na Seduc, a gente está falando de educação. É importante, claro que é importante, mas nenhum aluno vai morrer na sala de aula porque não tem caderno. Nenhum aluno vai morrer na sala de aula porque não tem lápis. Agora, na saúde, morre gente na fila. Morre gente na fila. A gente vê pessoas que estão na UTI, na Unidade de Tratamento Intensivo, e que precisam fazer exames, tomografias e precisam de uma ambulância para poder ser encaminhado até uma das clínicas que são conveniadas no Estado. Se não tiver ambulância para levar, a pessoa perde o exame. E sabe o que é pior? A clínica que tem um convênio com o Estado deixa dois dias reservado, o número máximo de cota, por exemplo, para poder atender quem é do SUS. O resto são os planos de saúde. E aí aquela, como eu já vi casos, inclusive, de uma criança numa unidade de tratamento intensivo com pneumonia que estava com um dreno pulmonar, com um dreno no pulmão, uma criança de um aninho que precisava fazer uma tomografia. Aí sabe o que foi que aconteceu? Isso eu recebi denúncia pelo meu WhatsApp. Recebi denúncia pelo meu WhatsApp. A família é desesperada porque no dia que estava combinado de fazer o exame não apareceu a ambulância para levar. E uma ambulância para tirar uma criança que está com dreno numa unidade de terapia intensiva tem que ter anestesista, tem que ter enfermeiro, tem que ter todo um grupo dentro de uma ambulância que tem que ser uma ambulância equipada com aparelhagem de UTI para poder levar essa criança. Não foram. E aí quando a família tentou marcar de novo a tomografia para poder tirar o dreno, só tinha para o mês seguinte. É ridículo. A gente está trabalhando com uma secretaria que tem dinheiro para poder fazer o atendimento. E se não tem, aperta daqui, aperta dali, mas atende essas pessoas com dignidade. Porque essas pessoas não podem ficar a noite toda com crianças, com bebês e com crianças nessa fila. Olha, eu estou aqui do lado da Márcia, a Márcia está bufando aqui. Acho que eu estou até te cuspindo. Sabe o que eu me pergunto agora e você aí de casa vai concordar comigo? Se fosse um filho seu governador, se fosse um filho seu político, na fila. Se fosse alguém influente e vai direto para o gabinete para pedir. Mas não, não passa por isso não, porque tem dinheiro. Vamos mudar de assunto? Vamos para cá, Caio, desculpa aí, te peguei surpresa. Vamos falar de bolo, vamos falar de doce. É triste. Mas vamos falar aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, do bolo da Vovó Tereza, que agora é coisa boa. Vamos agora, porque nesse momento o bolo da Vovó Tereza entra no Agora Premiado. E nesse momento nós vamos para o Monte Sinai. Não diga alô, hein? Não diga alô. Alô? Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Aê, ganhou? Deu certo? Ganhou. Como é que é teu nome, mano? Vila. Hã? Silas. Silas, assiste sempre o programa da comunidade? Eu chamo essa polícia aí, Anísa. Assisto todo dia. Gosta muito da massinha aqui? Gosto, manda mandar um beijo aí. Um beijo e o coração explode para ti? É. Vai, vai lá, Silas, vai. Atenção, vai lá, massinha. Eu estava falando com você. Quem estava ouvindo aqui, eu cochichando aqui, eu estava falando. Bruno, passa para mim, passa para mim, que eu quero mandar beijo. Pronto. Tá certo, então. Fica na linha, fala com a produção e venha até às cinco da tarde, senão o pessoal vai comer essa bola aqui, viu, Márcia? Doze horas e nove minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, segue com a gente. A gente vai para o intervalo e vai trazer para você que está aí do outro lado. Dois homens e uma mulher são presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo latrocínio do Alexandre Luiz Aragão. Ele era taxista de frete e, infelizmente, foi assassinado no ano passado. É destaque, a gente vai trazer já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.